Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem e com saúde. Temos hoje o quórum de cinco diretores, portanto estamos aptos a deliberar. Assim, declaro aberta a segunda reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2021. Sob a proteção de Deus, vamos iniciar nossos trabalhos na manhã de hoje. Hoje, solicito ao secretário-geral que enuncie o único processo da ordem do dia para julgamento desta pauta. Bom dia a todos. Processo 48.500.00.62.18.2017-10. Assunto. Resultado da audiência pública nº 34, barra 2019, referente à norma sobre procedimentos e critérios para apuração da restrição de operação por constrante off de usinas eólicas. Diretor-relator original, Sandoval de Araújo Feito Alzaneto. Diretor-relator com voto vista, Efraim Pereira da Cruz. Senhoras e senhores diretores, meu muito bom dia a todos e inicialmente, doutor André e demais diretores, hoje naturalmente a gente está tratando aqui de um pleito da abeólica, de certa forma, uma discussão que a associação já permeia nesta casa há muito tempo e não seria salutar iniciarmos esta discussão envolvendo um segmento do setor elétrico que recentemente teve uma perda muito grande e aqui eu gostaria de refletir e fazer uma homenagem a Camila Rodrigues, colega do setor elétrico da associação abeólica. Nobres colegas diretores, colegas do setor elétrico que nos acompanham, antes de iniciar minha exposição do tema em pauta, preciso fazer neste momento, tão emblemático para o setor elétrico brasileiro, uma homenagem a Camila Correia Rodrigues, colega do setor elétrico que nos deixou neste final de semana, infelizmente, mais uma vítima da Covid. A Camila Correia Rodrigues era colaboradora da abeólica, tinha 31 anos, senhores, 31 anos. Essa doença ceifa, uma jovem promissora do setor elétrico brasileiro, conhecida de todos na ANEL, do setor, muito conhecida por todos nós. Antes de ir para a abeólica em 2019, ela havia trabalhado na Brookfield, hoje ela era, e na Timos Energia, também muito parceira desta casa. Camila era uma simpatia única, moça jovem, cheia de vida, muito inteligente e que só fez amigos por onde passou. Todos com o que trabalhou, todos que estiveram com ela em nossas reuniões de trabalho, a reconheciam pela profissional, mas também pela pessoa empática e educada que era. Carioca, que havia mudado para São Paulo, encantava a todos com seu jeito direto, brincalhão e muito perspicaz. Tinha um futuro tão brilhante e promissor pela frente, mas nos deixou prematuramente por algo que assola a todos nós. Ela foi muito querida e nos deixou muito cedo. Como todos os outros brasileiros, muitos deles, nossos colegas, inclusive colegas aqui da nossa Agência Nacional de Energia Elétrica, amigos e até mesmo familiares, o que todos sabem, recentemente também perdi o meu pai para essa doença, que também é algo devastador nas nossas famílias. E nesse momento gostaria de compartilhar um abraço fraterno à minha amiga, assessora, doutora Andréia, que também perdeu o pai neste final de semana. Vejam bem, diretores, nós estamos falando de pessoas do nosso seio familiar, de pessoas do nosso seio de trabalho, nossos colegas que convivem conosco o dia a dia. Uma dor que o tempo cuidará de curar, com as lembranças dos sorrisos, dos abraços e das lições que aprendemos na vida. Ficam as boas saudades, tudo aquilo que nós construímos ao longo dos anos, mas a dor é inevitável. Nesse momento tão doloroso, me solidarizo com os familiares, amigos e colegas da Beólica da Camila, bem como da doutora Andréia e de todos os seus familiares aqui da nossa assessoria. Nós sabemos que não há palavras que possam diminuir a dor de um pai, de uma mãe e de um irmão neste momento tão duro e inesperado. Mas esperamos que o tempo e o carinho das pessoas próximas possam confortar a família no duro processo de luto e mandamos nossos profundos sentimentos. Assim, senhora diretora e senhores diretores, expresso meus sentimentos aos familiares e a todos os colegas da associação e de nossa colega Camila Rodrigues, que eu digo, o setor elétrico é uma única família. Então, fica aqui os meus sentimentos, senhores diretores, e neste momento passo diretamente ao ambiente da discussão, do processo. Parece que estamos com algum problema. Tô, Efraim? Eu perdi o som do diretor Efraim, não sei se todos... A imagem está congelada, doutor El, eu pedi para a SGI verificar. Eu vou... Mas estão ouvindo o diretor Efraim? Não, só estou ouvindo o senhor, doutor El. Eu vou avisá-lo aqui. Ele está lendo o voto porque eu estou ouvindo ele. Está lendo? Eu vou avisá-lo que está parado. Ele caiu aqui, saiu da sala. Eu vou avisá-lo ali. Eu vou avisá-lo aqui. Obrigado. Obrigado. Eu já avisei o diretor Ifraim, e ele já chamou aqui o pessoal da informática, que deve ter havido algum problema lá com ele. Obrigado. 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 Pronto, o diretor Ifraim está de volta à sala. Senhores diretores, houve aqui uma queda de sistema inesperado, mas já estou aqui reconstituindo as bases. Obrigado. Está tudo ok? Dr. André, foi somente eu que caí? Foi, Efraim, só você que teve o problema de conexão, mas vamos retomar então. Nós perdemos toda a leitura, então recomendo que reinicie a leitura do relato dos fatos. Perfeito, então. Já vou retomar aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Senhores diretores, todos estão me ouvindo? Em alto e bom som, Dr. Efraim. Maravilha. Feitas as homenagens à nossa colega Camila, passo aqui a adentrar ao mérito do nosso voto visto. Senhores diretores, hoje inicio a minha fala com o texto que estava lendo na semana passada do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, cujo título é Ética, Sucesso e Felicidade. Onde o ministro citando um trecho de Fernando Pessoa, o qual me permitam ler, diz o seguinte. Nunca alheia a vontade, ainda que grata, cumpras por própria, manda no que fazes, nem de ti mesmo servo, ninguém te dá o que és, nada te mude. O ministro fez a seguinte reflexão, senhores diretores, o qual me trouxe a compartilhar aqui com os senhores, tendo em vista que eu havia lido esse texto e logo na sequência nós participamos daquele ambiente decisório, naquela sentada da sexta-feira, e ele fez a seguinte reflexão nesse texto. Há um grande encontro na vida ao qual ninguém pode faltar, o encontro consigo mesmo, a descoberta do seu sonho pessoal, do seu dom especial, o que faz cada um diferente e indispensável, a estrela da sua própria vida. E aí, senhores diretores, na sexta-feira, logo após encerrarmos nossa sessão, onde os ânimos do debate, da matéria foram bem explorados, esperei profundamente e imediatamente partir para aquilo que eu sempre busco, que foi uma oração. Buscar por orientações e caminhos. Naquele momento, senhores diretores, ainda com o texto que li na cabeça, tinha um único pedido para Deus, que me guiasse pelo melhor dos caminhos, que fosse justo em todas as minhas decisões, que sempre perseguisse nas minhas decisões a justiça, ainda que tivesse que enfrentar minhas próprias convicções, que não deixasse meu ego ou meu bril cegar o meu instinto pelo justo e pelo que fosse adequado em cada uma das minhas decisões. É o que pedi a Deus naturalmente e é o que espero que tenhamos hoje, uma decisão justa e adequada. O grande dilema natural de todo e qualquer julgador é o dever de aplicar a lei e o dever de servir à justiça. Fica sempre essa reflexão. Entregar aquilo que nossas consciências e convicções acreditam ser injusto. Muitas vezes, até mesmo na interpretação do direito, das normas, das leis, sob o manto da hermenêutica jurídica, trilhamos o inimaginável para a construção de caminhos. Como se a lei fosse uma mina a ser encontrada, ouro e, quiçá, outras pedras preciosas. Mas no texto já citado, tem uma outra passagem que o ministro cita, que ela é bem interessante, que diz que há duas palavras na vida que abrem muitas portas. São elas, puxe e empurre. Ou seja, senhores diretores, as coisas, às vezes, elas são simples mesmo. Esse é um ponto, senhores diretores, de reflexão que eu trago a cada um dos senhores, que me permitiu refletir no final de semana, naturalmente, alterar alguns pontos de vista que eu tinha tendo no processo, mas também tirar alguns pontos que sombreavam as minhas convicções. E, naquele momento, mesmo ali, eu sei do íntimo e do medo de alguns dos senhores no tocante ao processo de uma possível aplicação de multa, até de forma de ofício, assim como foi lido. Mas a formação no direito nos dá uma certeza absoluta naquilo que eu sigo como caminho e naquilo que eu acredito. Sobretudo em algumas questões procedimentais. Haja visto que nenhum de nós, os diretores, foram citados ou foram intimados pessoalmente para ganhar uma multa pessoal. Mas, enfim, são pontos que eu senti na sexta-feira, fui refletir e trago aqui hoje o voto vista com algumas das minhas reflexões e algumas das alternativas para que nós venhamos a apreciar. Trata-se de voto vista em relação à proposta apresentada pelo relator, diretor Sandoval Feitosa, na primeira reunião pública extraordinária da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, como resultado da audiência pública 34 de 2019, instaurado de modo a estabelecer uma norma sobre procedimentos e critérios para apuração de restrição de operação por constrair nedof das usinas eólicas, de modo a determinar um tratamento para os casos anteriores à prolação da resolução normativa. Diante do fato de que o processo foi apresentado recentemente à diretoria, consigo deixar de apresentar o exaustivo relatório que consta do voto do relator original, que de forma extremamente maravilhosa conseguiu colocar todo mundo na mesma régua, eu passo a apresentar os fatos relevantes que trarei a seguir. Em 16 de maio de 2018, a Superintendência de Regulação e Geração e a Superintendência de Regulação e Estudos de Mercado SRM elaboraram a nota técnica 54 de 2018, voltada para a instauração da consulta pública 8, com o objetivo de colher subsídios para a elaboração da proposta de resolução normativa. Em 14 de dezembro de 2018, por meio da nota técnica 147, a SRG analisou as contribuições recebidas na CP8 e recomendou à diretoria a abertura de AP, voltada a colher subsídios e informações para proposições de resoluções normativas e discussão do relatório de análise de impacto regulatório. Já em 16 de agosto de 2019, por meio do memorando 72, a SRG propôs à diretoria que fosse destinada à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a suspensão de apuração dos ressarcimentos das geradoras eólicas aos consumidores a partir de agosto de 2019, até a decisão do mérito para as usinas eólicas que tinham apresentado requerimento de compensação por constraindo o DOF, não julgados pela agência. E nesse mesmo memorando, a SRG, ela é literal ao dizer que após a emissão da norma, a norma seria aplicada àqueles casos. Em que pese, lá na frente da fundamentação, eu vou adentrar ao mérito do caráter da irretroatividade das normas. A diretoria da ANEL decidiu em 20 de agosto, senhores diretores, de 2019, instaurar a P34 de 2019 para discutir a minuta da resolução e, neste mesmo ato, também decidiu por meio do despacho 2303 determinar a Câmara de Comercialização a suspensão das apurações. Vejamos o que está escrito no comando. determinar a Câmara de Comercialização que proceda à suspensão até decisão final sobre o processo do resultado da audiência pública 34 dos ressarcimentos estabelecidos na contratação de energia elétrica no âmbito regulado e na contratação de energia de reserva referente ao ano contratual apurados a partir de agosto de 2019 relativo às usinas hélioelétricas objeto dos pedidos de reconhecimento de Constrainerdorf na ANEL. Em 21 de janeiro de 2021, o excelentíssimo senhor desembargador João Batista Moreira, nos autos do agravo de instrumento, aqui trago o número, em curso no TRF1, decidiu, em juízo antecipatório, determinar a ANEL sob pena de multa diária que conclua a emissão da resolução normativa objeto da AP 34 até 22 de março de 2020, julgando, nos 15 dias seguintes, pedidos concretos das partes envolvidas nos processos. Hoje nós estamos em 22 de março e estamos aqui nesta sentada a proferir o julgamento, algo que a agência, verdadeiramente este colegiado, tem controle. Eu não tenho controle sobre aquilo que não está na minha esfera discricionária, como é o caso do Diário Oficial da União. Em resposta ao ofício número 47, de 2020, em 5 de março de 2021, por meio da carta CT 829, a Câmara encaminhou minuta de regra de comercialização atinente à retomada das análises sobrestadas pelo despacho 2303, considerando os entendimentos estabelecidos conjuntamente entre a CCE e esta Casa com base nos dados provenientes do ONS. Atendendo a consulta do relator original, formulada por meio do memorando 35, foi emitido o parecer 42 da Procuradoria Federal. E na primeira reunião pública extraordinária ocorrida, na sexta, o relator apresentou o voto que propôs a emissão da resolução. Contudo, compreendeu que, em relação aos casos anteriores, a norma, que somente os eventos de restrição operativa envolvendo empreendimentos do ACR, ou seja, regulado, poderiam ser compensados via apuração das parcelas de energia não fornecida, isenta de ressarcimento, em acordo com a prática administrativa antecessora, no caso, os precedentes já desta casa. Por outro lado, entendeu que se depreende que para o ambiente de contratação livre não existiria jurisprudência administrativa a habilitar a compensação via ESS dos eventos de restrição, o que só existiria a partir da previsão de norma nesse sentido, por discordar especificadamente dessa avaliação, pedir vista, já pautando na mesma oportunidade o processo para esta, que hoje é a segunda reunião pública extraordinária designada para ocorrer hoje, 22 de 3 de 2021, é o relatório, senhores diretores. Doutor Frey, como é voto vista, na realidade, só tem fundamentação, então o senhor pode seguir. Vamos embora. Então, senhores diretores, passo aqui a fundamentação do tema e eu abro o tópico tratamento regulatório a ser dado aos casos de Constrainingdorf em usinas eólicas anteriores à entrada da vigência da resolução normativa resultado da audiência pública 34. Vejam, senhores diretores, a comercialização de energia elétrica, seja no ambiente de contratação regulada ou livre, ocorre mediante observância de determinadas premissas ou diretrizes estabelecidas nos parágrafos do artigo primeiro da 10.848 e também com observância das condições definidas em regulamento no decreto 5.163 de 2004. A lei, em seu artigo primeiro, que é destinado a ambos os ambientes, determina no parágrafo décimo que seja previsto o pagamento de encargo destinado à cobertura dos encargos dos serviços de sistema cujo OTO fora ratificado pelo decreto em seu artigo 59. E aqui, senhores diretores, me permitam citar a lei que é a nossa diretriz maior. A comercialização, artigo primeiro, a comercialização de energia elétrica entre concessionários, permissionários e autorizados de serviços e instalações de energia elétrica, bem como destes com seus consumidores, no sistema interligado nacional, dá-se-á mediante contratação, vejam, senhores, eu grifo, regulada ou livre nos termos desta lei e do seu regulamento, o qual, observadas as diretrizes estabelecidas nos parágrafos deste artigo, deverá dispor sobre as regras de comercialização, deverão prever o pagamento do encargo para a cobertura dos custos do serviço de sistema, inclusive os serviços ancilares prestados aos usuários que compreenderão entre outros e aí incluído pela 13 360 de 2016 e em seu artigo 59 ainda diz as regras e os procedimentos de comercialização deverão prever o pagamento de encargos para a cobertura de custos dos serviços de sistemas inclusive dos serviços ancilares prestados aos usuários do sim que compreenderão entre outros redação dada pela 9143 nesse âmbito senhores diretores quanto as elementares legais que alerta que as regras deverão prever o pagamento de SS a procuradoria com extremo acerto a meu ver orientou que para que a ANEL não considere possuir liberdade pela discricionariedade mas apenas liberdade instrumental assim a agência naturalmente pode escolher dentre as inúmeras possibilidades qual o método do pagamento mas evidentemente não poderia deixar de prevê-lo o pagamento nesse caso não deriva da previsão legal e não o pagamento nesse caso ele deriva da previsão legal e não prescinde de previsão regulatória o que que se quer dizer com isso não deixou o legislador espaço conceitual para o regulador deixou espaço instrumental para o regulador o que naturalmente escolheremos os caminhos mas esses caminhos possuem balizas balizas consolidadas pelo legislador e que sair dessas balizas estaríamos aí diante de uma regulamentação que a gente poderia associar a uma regulação contra a lege observem que mesmo quando a lei utiliza a expressão poderá isso é conhecidíssimo no direito o direito reconhece aí uma obrigação do dever público e não para uma faculdade ou uma discricionariedade não se trata de um privilégio deste colegiado ou de qualquer autoridade quando essa expressão ela é trazida na legislação mas de um dever que decorre do interesse público se o poder é reconhecido como um dever o que dizer quanto ao caso em questão no qual a lei previu deverão certamente como apontou a PF não há espaço para liberdade efetivamente portanto o que se tem é uma prerrogativa dos agentes decorrentes de alterações introduzidas pela 13360 na lei 10848 de 2004 a partir de então independente de regulamentação da ANEL a qual nos termos do parecer não seria opcional há de ser resguardado o direito seja para o ambiente regulado ou para o livre aqui me referindo novamente a posição da Procuradoria Federal o qual tendo a corroborar sem reservas então pode-se dizer no item 18 do parecer ratificando o entendimento da SRG de modo geral e em tese a lei permite que restrições das operações das centrais geradoras produzidas por questões de segurança com fiabilidade sistêmica sejam custeadas pelos encargos do serviço do sistema e o parágrafo décimo está inserido no artigo primeiro que no capte remete tanto para o ambiente regulado quanto para o ambiente livre contudo embora a Procuradoria tenha entendido que a lei estabeleceu pagamento para o SS a operadores de ambos os ambientes impactados por restrições operativas considerou que o ACL considerou que no ACL os riscos já estariam devidamente alocados e já no ACL os riscos estariam perdão senhores diretores entendeu considerou que a ACL os riscos já estariam devidamente alocados pela questão contratual conforme contratos convencionados sem submissões aos leilões centralizados de energia por essa razão avaliou que o tratamento ofertado aos geradores do ACR não deveria ser estendido aos do livre sem a existência de uma resolução que o autorizasse ademais considerou também que o entendimento diferente poderia ser caracterizado como subsídio cruzado entre o ACL e o ACR e aqui cabe uma reflexão vejam o ponto de que uma vez estado na lei não há espaço poderia a lei dizer que o ressarcimento vai ser via SS e nós entendermos que o risco já estaria alocado nos contratos essa é a pergunta central estaríamos nós amparados na legalidade em decidir e afastar o ressarcimento definido em lei desde 2004 via decreto sendo literalmente reverenciado na 13360 por uma interpretação que os riscos estavam alocados no contrato e pela liberdade negocial isso já mitigaria todo o risco e portanto já estaria contemplado neste ponto cabe mencionar que é pressuposto da existência de qualquer sistema elétrico a necessidade de restrições por parte do que se darão por comandos do operador do sistema em razão de restrição elétrica ou segurança energética senhoras diretores o cerne da questão é que ainda que não sejam despachados pelo operador todos os agentes conectados ao sistema estão sujeitos a eventual necessidade de redução de geração com óbvio rebatimentos financeiros em seus contratos regulados ou livres reconhece-se que tanto o Constrainerdorf ON quanto o Constrainerdorf não decorrem de liberalidade do operador certamente o que incumbe no gerenciamento do SIM agir de modo a garantir o suprimento da carga da melhor maneira possível e fazendo uso de todos os mecanismos disponíveis contudo embora o primeiro imponha maior custo da operação atingindo exclusivamente as usinas despacháveis fato é que o segundo atinge o ACL que também escoa energia pela rede embora novamente reconheça-se que o operador não possui liberdade ampla em sua atuação fato é que estamos a falar do sistema interligado nacional que nada mais é do que a congregação de inúmeros concessionários e autorizados pelo poder concedente um condomínio de proprietários de propriedades elétricas públicas exploradas por terceiros afinal nos termos do artigo 21 da nossa carta magna compete à união explorar o serviço de instalações elétricas um complexo e sensível sistema de conexões entre geradores transmissores consumidores cativos e regulados todos submetidos ao serviço mesmo público macro a propriedade de todo o sistema interligado nacional ao final é pública que sempre de modo temporário pelo tempo que durarem as autorgas é delegada a terceiro para em nome do poder concedente executar em parte dos seus serviços aqueles que podem operar off grid estão isentos dos efeitos decorrentes das restrições operativas todavia esse caso é exceção ao passo que mesmo os operadores do ACL conectam-se a ele e ainda que não possam ser chamados a despachar podem ter a sua injeção de energia obstaculizada tal fato não ameniza seja para o ACL ou para o ACR as decorrências derivadas dessa restrição pelo contrário constam a solidariedade dos usuários do condomínio nesse sentido embora seja evidente que todo o sistema elétrico possa em algum momento estar indisponível a restrição não está sujeita à previsibilidade quanto à data de sua ocorrência ou ao tamanho da sua extensão no ACR esse risco tem sido assumido pela carga em relação ao ACL não se ignora a possibilidade de que ele possa ser alocado ao próprio gerador contudo a cláusula contratual que segrega a matriz de risco não teria por condão isentar a responsabilidade pelo serviço público macro caracterizado pelo sim de ressarcir os danos de quem tiver assumido contratos do ambiente de contratação livre como o nome sugere geram efeito entre as partes contratantes que possuem ampla liberdade negocial para o bem ou para o mal naturalmente esses pactos privados não produzirão efeitos contra terceiros vindo eventualmente qualquer das partes a sofrer danos de qualquer natureza o contrato pode vir a estipular aquele que arcará num primeiro momento de todo modo certamente aquele que efetivamente arcou com prejuízo tem seu direito resguardado de pleitear o direito de regresso por amor ao debate jurídico cabe destacar que não fosse a existência do permissivo legal de que o SS custearia o constrano endófilo até seria admissível que um contrato entre carga gerador e sim pudesse contratualmente aí sim com efeito entre todas as partes isentar por conta do exercício da liberdade negocial o sistema mas não é o que se observa não é o que foi feito muito menos é o que está no regramento contudo a lei garantiu uma prerrogativa do gerador lesado usuário do sim seja o operador do ACR ou ACL porque assim ela não distingue e o ONS em nome do sim não é signatário desses contratos como se observa cláusulas de alocação de risco contratuais quando existentes apenas especificam aquele que imediatamente arcará com os custos mas não inviabiliza que haja direito de regresso contra o sim que igualmente poderá indenizar-se do verdadeiro causador da impossibilidade da injeção de energia nos termos do artigo 37 parágrafo 6 da nossa carta mágica todavia como no sistema interligado nacional seguindo a pedra elementar do setor elétrico não há recurso externo que não seja arcado pelos consumidores do livre ou do cativo todas as consequências senhores diretores são assumidas pela totalidade de seus usuários de acordo com sua carga e consumo ao determinar portanto senhores no artigo primeiro do parágrafo décimo da 10 848 introduzido pela 13 360 de 2016 que regulamento o ACR e o ACL a possibilidade de pagamento de ESS por restrições operativas o Estado brasileiro assumiu algo que na prática já era factível que todos que estão conectados ao sim podem ser podem ser efeitos constritivos razão pela qual encaminhou pelo modelo idenizatório senhores deu uma queda no meu sistema aqui alguém parou de me escutar aqui tá indo bem Efraim eu também tô ouvindo perfeitamente portanto senhores diretores não há um subsídio mas há uma delimitação do risco daqueles que irreparavelmente também não são usuários do serviço público do sim tanto quanto o ACR com a locação de responsabilidade a quem deu causa o subsídio ocorreria a meu ver no inverso ou seja que a responsabilidade por restrições do sistema não fosse por esse arcado restando aos operadores do ACR assumir os custos que por eles não foram causados então no tocante ao argumento de enxergar um subsídio cruzado a meu ver nós estaríamos alocando riscos onde verdadeiramente eles não podem ser gerenciados sobretudo porque esses acontecimentos são extremamente estranhos às suas operações essa discussão é ainda mais atual quando temos em mente a perspectiva de abertura do mercado que é tanto pregado por nossa casa quando o ACL será expandido de forma inexorável nesse cenário senhores diretores não poderemos não poderemos repisar as considerações que faço já que contratos pactuados por partes livres não isentarão terceiros de darem causa a eventos que os afetem continuarão nesse novo momento tal qual agora a serem usuários do sistema interligado nacional serviço público que deverá incorrer como regra comum a toda a todos dessa categoria na necessidade de ressarcimento por danos a terceiros quando não respeitar os ditames da continuidade nos termos do artigo sexto parágrafo primeiro da 8987 de 95 que dispõe sobre o regime de concessões e permissões de serviço público atento a discussão do constrêndor em eólicas do ACL por ocasião da AP 56 de 14 voltada a regulamentar as regras de comercialização versão 2000 vejam senhores diretores versão 2015.1 à época a superintendência de estudos econômicos de mercado chamada de 100 considerou que as restrições elétricas impostas pelo ONS ensejam o ressarcimento dos agentes impactados nota técnica número 123 folha 7 parágrafo 17 juntada no processo no voto condutor da discussão da 15 RP da diretoria de 5 de dezembro de 14 restou consignado que como os parques eólicos possuem obrigatoriamente medição anemométrica inclusive aquelas que operam no ambiente de contratação livre os dados poderiam ser utilizados para medir a energia não injetada por restrições assim foi deliberada a inclusão de tratamento de casos de constrain endof por restrições elétricas para as usinas sem custo variável unitário CVU declarado na versão 2015 das regras está lá senhores diretores é fato não é ilação não é reflexão e lá está escrito da seguinte forma ACL a CCE deverá excepcionalmente realizar o ressacimento do encargo por meio de ajuste utilizando mecanismo auxiliar de cálculo o que chamamos de MAC poderíamos nós afastar os fatos não senhores diretores considerando que existiria a possibilidade da assimetria de informações no que o ACR é contornável por conta da disponibilidade declarada da obrigação contratual e da própria geração efetiva da usina de forma que se possibilitaria estimativa mais realista dos montantes de energia não gerado pela restrição encaminhou-se para o ACR ainda a instrução de nova fase da P de forma a determinar a metodologia mais adequada possível para o cálculo da energia não fornecida em função da medição do vento e que para as usinas que não possuísse portaria definindo suas disponibilidades ou a gente deveria encaminhar o caso concreto para análise da ANEL embora pelo que se verifica a diretoria estância máxima administrativa desta casa não tenha deliberado os casos concretos nessa oportunidade deu diretrizes claras as áreas técnicas quais sejam 1 tratamento de casos de constranendor por restrições elétricas a usinas com CVU 0 já nas regras de 2015 ponto 1 ponto 0 com ressarcimento do encargo por meio de ajuste utilizando o mecanismo auxiliar de cálculo 2 a instrução de vejam bem senhores já entregou o mecanismo auxiliar de cálculo para quem tem a questão do CVU vinculado a 0 usinas com CVU 0 item 2 a instrução de AP específica vejam bem senhores diretores voltada a calcular energia não injetada em função das medições anemométricas e embora indissociável da primeira avaliação de pleitos envolvendo os casos concretos ao tempo em que se emoldurava a instrução sobre edita em 16 de dezembro do mesmo ano no processo 48.516221 de 2014 traço 91 foi julgado o pedido formulado pela Enel Brasil participações eventos potiguares para que fosse reconhecido com Slenedorf em decorrência de desligamentos na linha de transmissão 230 Ceará Mirim 2 João Câmara da Chesco por unanimidade naquele momento a diretoria prolatou o despacho 4819 de 2014 o qual reconheceu o fato e determinou ressarcimento via encargo de serviço de sistema para o ACL segundo o precedente veio do despacho 379 de 2015 da CEM envolvendo vento e potiguares novamente e uma indisponibilidade na linha de transmissão Ceará Mirim 2 João Câmara 2 na oportunidade foram aplicados os critérios constantes do voto condutor das regras versão 2015 1.0 já explicitado acima qual seja o lançamento dos valores de energia não fornecida em reais por meio de ajuste no MAC exposto na nota técnica número 22 da CEM de 12 de fevereiro de 14 que consta no processo 6221 de 1491 a decisão senhores diretores naturalmente foi tomada tendo por base as orientações que a diretoria já venha emanando desde os idos de 14 quando discutiu as regras do 2015 ponto 1.0 em que pese a clara conformação de alocação da temática no rol dos regramentos de comercialização repiso derivado de deliberação de instância máxima da agência ao que tudo indica houve uma supressão da vontade administrativa da realidade fática documental vejamos inclusive o relator original nos informa sobre isso em seu voto quando registrou o que? fato objetivo é que regras é que as regras de comercialização que viriam a ser que viriam a ser aprovadas nos termos da referida resolução jamais previram o pagamento de constrangedor para o ACL vejam o que foi trazido paralelamente sustentou ainda que a edição do despacho 377 de 2018 exarado para negar o recurso atinente a pedido de compensação por restrição elétrica de empreendimento teria assentado novo entendimento administrativo pois o diretor relator deixa claro que a meu ver a SRM conclui corretamente que não há nenhuma base legal regulatória ou contratual que imponha a ANEL a obrigação de conceder alívio financeiro em detrimento do consumidor em caso de constrangedor para empreendimentos que comercializam no livre ou em qualquer no ambiente livre em qualquer modalidade por certo não se deve negar esses fatos fatos são fatos e não podemos afastá-los mas devemos fazer a leitura e a interpretação adequada e é esse exercício pedindo escusas para me desalinhar do entendimento do relator com o qual respeito em todas as venhas só é pleno quando feito de forma abrangente compreendendo suas nuances seu contexto textual e temporal além de sua conformação perante os demais julgados correlatos também pelo colegiado pois bem o citado despacho 377 de 18 foi editado sem qualquer menção expressa em seus dispositivos a vedação a compensação por restrição elétrica para o ACL tendo anotado concordância com registros do racional da área técnica mas não incorporado em sua proposta de encaminhamento qualquer convalidação explícita a recomendação de não reconhecerem nenhuma hipótese muito menos agregou o dispositivo a nota técnica e registro mais senhores diretores acertado esse encaminhamento do diretor a época primeiro pois o caso em tela ainda que pelas evidências trazidas pelo relator trata-se de caso com energia comercializada em ambos os ambientes possui indícios de cuidar de empreendimento com maior parcela de energia no ACR em segundo pois era sabido aquela época da instrução dos processos destinados ao exame de recursos pendente de decisão em última instância administrativa cuidando de negativas em primeira instância a respeito de projetos comercializados no ACR não estávamos a julgar a última instância uma dessas instruções inclusive atualmente consta na minha relatoria para análise de recursos interposto em face do despacho 137-18 que decidiu por negar aprovimento ao pedido da força eólica do Brasil e de reconhecer o Constranedorf para os fins da compensação financeira e também das usinas Caetite 2 e Caetite 3 por já terem entregue os montantes contratados no ano de apuração no âmbito dos seus CCAR e da usina Caetite 1 por não existir previsão regulatória que garanta os montantes livremente contratados no ambiente livre no outro caso destinado a analisar outro pedido de Constranedorf de empreendimento do ACL nos autos do processo 48.560221 de 14 a SRM negou o pleito pela segunda vez e quando a matéria foi levada para julgamento pela diretoria da ANEL embora o relator tenha sinalizado em seu voto no sentido de manter a decisão de primeira instância administrativa o caso está atualmente com o pedido de vista da diretora Elisa Bastos ou seja senhoras diretoras ambos os casos que adotam-se como precedentes estão suspensos para a decisão deste colegiado já os casos que foram decididos de forma favorável utilizando o mecanismo de mar esses sim já foram decididos e não estão mais em segunda instância ou em segundo em segundo apreciação desse colegiado não esses já foram decididos em seu voto que caminhou no sentido de negar o reconhecimento do constrangido para as eólicas o relator com as devidas venhas fez uma leitura a contrário senso das disposições legais vejam bem as disposições legais no seu parágrafo décimo diz as regras de comercialização deverão prever o pagamento de encargo para a cobertura dos custos de serviço sistema inclusive os serviços ancilares prestados aos usuários do sim que compreenderam entre outros a 13 360 de 2016 assim em atendimento ao diploma legal não pode a ANEL provar o pagamento de quaisquer compensação por energia não gerada no constrangido no caso concreto para as energias que comercializaram no ambiente do ACL gerando pagamento do ESS adepto de outros usuários do sistema sem previsão em regra de comercialização voto proferido pelo relator contudo com todas as venhas conforme apontei no parágrafo 19 acima quanto as elementares legais que alerta de que regras deverão prever a ANEL não possui discricionalidade para simplesmente não estabelecer a forma de pagamento o pagamento tanto do ACL quanto do ACL deriva de previsão legal não suficiente na 10 848 em 2004 e no decreto a 13 360 trouxe alterações literais que não prescinde de revisão regulatória consubstanciado no parecer 42 da procuradoria portanto a priori a manifestação do diretor indica interpretação que está incompatível com a letra da lei e com orientação jurídica emanada nos presentes autos em tempo indico similar consideração a posição do relator da instrução ultimada no despacho 377 de 2018 eis que o voto indica posicionamento análogo ao de que haveria base legal regulatória ou contratual que impõe a anel a obrigação de conceder alívio financeiro em detrimento de consumidor em caso de constrana para empreendimentos que comercializaram energia no ambiente livre em qualquer modalidade em suma avalio que tendo em visto o disposto do artigo primeiro parágrafo décimo da 1848 a anel agirá corretamente ao idenizar o costanedof das eólicas do ACL por meio de SS considero ainda que foram emitidos contundentes posicionamentos quanto ao tema que solidificaram pretensões a serem protegidas pelo princípio da confiança legítima vez que no processo de definições das regras ainda senhores diretores de 2015 foram emitidos votos que dê o encaminhamento ao ponto e avaliação técnica que corroborou com a justeza do ato bem como seguiram-se de dois casos nos quais reconheceu-se o direito para além dos julgados pendentes de deliberação em última instância sobre pleitos exclusivamente destinados aos empreendimentos do ACL em minha leitura não seria razoável supor que diante dessas sinalizações o agente deveria compreender que o tratamento que a ANEL daria a casos seguintes seria exatamente o inverso desses daí compreender que a expectativa do agente no sentido de tais posicionamentos fosse reiterado é compreensível e deve ser protegida pela administração o contrário que não se demonstra compatível com a juridicidade que o caso requer haja vista as previsões legais constantes não o suficiente 10.848 decreto agora 13.360 transpassado tal ponto perceba-se quanto da abertura da P34 o relator constatou existirem na ANEL pedidos de reconhecimento de constrênendor pendentes de julgamento os quais encontram-se sobrestados no âmbito da superintendência SRG a espera de definição do tratamento regulatório a ser providenciada a matéria apresentou na oportunidade uma proposta da superintendência de que após a publicação da norma os procedimentos a critérios de apuração e restrição das operações das usinas a serem estabelecidos pelo normativo seriam aplicados a esses casos em razão disso o relator à época propôs suspender a análise dos pedidos de reconhecimento de constrênendor até o fechamento da AP tal fato foi consubstanciado pelo despacho 2303 contudo na proposta apresentada pelo relator para a conclusão além de avaliar que a REN deveria entrar em vigor a partir de outubro entendeu que os casos passados não seriam submetidos à resolução a proposta de vacate foi proposta diante de considerações do ONS e da CCE de cunho de adaptação enquanto a não retroação foi avalizada pela procuradoria que assim entendeu com base na lei da introdução às normas do direito brasileiro em princípios gerais o qual eu cito e aqui senhores eu faço uma reflexão e uma parada para fazer aqui um reconhecimento de público nesse ponto da irretroatividade da lei na nossa reunião técnica de sexta-feira pela manhã trazida pelo relator da matéria no âmbito das reflexões sobre a irretroatividade da lei nós ali aos ânimos das nossas reflexões eu fui extremamente contundente no tocante ao entendimento trazido pela procuradoria e até mesmo ali em alguns momentos é é é trocando reflexões com a tanto com o doutor Luiz Eduardo quanto com a doutora Barba o qual aqui venho de público dar o meu passo atrás e compreender que o meu posicionamento estava equivocado e que o meu posicionamento ele deve estar lastreado pelo que melhor a lei alcança e nesse caso me alinham retiro o meu posicionamento da irretroatividade das normas benéficas e me alinham estritamente ao colocado e desde lá desde já louvo parecer proferido da lavra da doutora bárbara aprovado pelo nosso procurador geral doutor Luiz Eduardo o qual nas minhas reflexões de final de semana eu tive a condição de reflexão e conseguir entender e perceber que o racional que ora eu aplicava o caso ele não tinha guarida no manto legal e por isso senhores diretores peço aqui até porque fiz extremas e contundentes extremos e contundentes posicionamentos na nossa reunião técnica mas aproveito aqui de público para externar as minhas verdadeiras escusas e me alinhar 100% ao posicionamento da procuradoria no tocante a retroatividade da lei cabe destacar que ambas as considerações tanto da vacate quanto a da retroação são razoáveis o qual já até dei minha linha contudo não me parece a proposta menos lesiva no caso em tela eis que a deliberação dos casos concretos foi determinada por ato da diretoria portanto desde a publicação do despacho 2303 até a entrada em vigor os casos estarão paralisados sem desfecho administrativo há inclusive prejuízo efetivo para os agentes que com isso deixam de obter uma tutela por parte da ANEL na prática em especial quanto ao ACL o entendimento distinto estaria a resolver os casos através de uma única decisão o de fechamento dessa AP desconsiderando os precedentes e as particularidades do caso concreto no entanto minha linha ao posicionamento da retroatividade no tocante a norma ainda mantenho divergência com relação aquilo que já foi até ancorado pela reunião de não ter nada que venha a fechar o ambiente no tocante ao ACL haja vista todos os dispositivos legais haja vista o constante da nota técnica 123 da 100 de 2014 que é parte do voto condutor das regras de 2015 então eu não nesse ponto com relação a regra transitória eu vou divergir no posicionamento até mesmo da procuradoria no tocante a entender que os casos concretos possuem entendimentos da casa possuem mecanismo de ressacimento já aprovados mesmo que de forma excepcional que é o caso do MAC portanto nesse ponto eu tenho divergência tanto do posicionamento jurídico mas agora não mais do colegiado haja vista no tocante aos procedimentos no tocante ao mérito ainda mantenho o meu posicionamento que deve ser aplicado às regras dos precedentes no caso da CL porque conforme bem dito o relator à época estava muito à frente do seu tempo o que foi realmente comprovado agora com a emissão dessa nova resolução que reconhece o direito ao ACL naquela época o diretor relator não tinha algo que consubstanciasse um mecanismo mais complexo e estabeleceu via MAC mas enfim é algo que se tinha época mas já teve o racional e a interpretação da lei de forma adequada a não regular nas bandas que excedem a lei então senhores diretores nesse ponto eu continuo com a minha divergência consultada a câmara de comercialização ela informou que desde o despacho de agosto de 2019 acumularam-se 846 milhões em ressarcimento suspensos e suas simulações indicam que somando-se todas as competências os valores de constrangimento dof pode resultar em valores na ordem de 100 milhões que consequentemente os consumidores receberiam um saldo de aproximadamente 746 milhões esse cenário é claro para retomar os procedimentos de apuração de ressarcimento estabelecidos na contratação de energia elétrica no ambiente regulado e na contratação de energia de reserva com o que me alinham integralmente a proposta do relator o que também está consubstanciado na proposta da procuradoria no ambiente de suporte jurídico ademais embora não deva resolução retroagir os casos concretos devem ser deliberados à luz das orientações anteriores já exposadas acima as quais reconheceram o direito a constrangida do office das eólicas do ACL compreendo que a forma de compatibilizar o que observou a procuradoria a proposta feita pelo relator com base na solicitação de tempo para adaptação da formulada adaptação formulada pelo ONS e os direitos agentes nesse cenário que propõe os casos nesse cenário que propõe os casos poderão ser instruídos normalmente não necessariamente deverá a norma atual ser aplicada para o passado mas o aprendizado adquirido em seu processo de construção ao lado dos posicionamentos já emitidos pela ANEL deve servir de parâmetro para os julgamentos que ficaram pendentes afinal não é porque em certo momento foi emitida uma norma a regulamentar os casos futuros que estaríamos autorizados a ignorar os pleitos anteriores cujo embasamento para o deferimento está em decisões emitidas tanto no processo de aprovação das regras de 2015 1.0 quanto no julgamento dos casos concreto o cerne da controvérsia que travei como relator original que travei como relator original nesse ponto é que conquanto em seu voto amparando-se no parecer da procuradoria avalie que o pagamento de constrênia endofre por SS seja para o ACL ou para o ACR nasce do artigo primeiro parágrafo décimo da 10.848 a partir de 2016 quando a norma foi alterada pela 13.360 o pagamento poderia ser obstaculizado por conta da inexistência de resolução normativa ora cumprir e enterar que a lei impôs a anel a inclusão de metodologia de pagamento de encargo para ambos os ambientes ambos os ambientes mas não nos deu a liberdade de impedi-los na minha visão naturalmente e aqui senhores diretores já partindo para o voto eu trago para os senhores em que pese não ser algo natural mas eu trago aqui duas proposições de alternativo de voto uma se assemelha muito ao voto já proferido pelo doutor Sandoval em acordo com os demais diretores e outro eu trago uma proposta já um pouco mais de resolver mérito no tocante ao todo então a alternativa um de voto senhores diretores eu trago aprovar a emissão das resoluções normativa conforme minuto anexa estabelece procedimento e critérios para apuração e pagamento de restrições de operação por constrangimento das usinas é óleo elétricas ou seja aprova a norma segundo determinar as superintendências de regulação de geração e de regulação econômica e estudos de mercado srm realização de providências para aprovação da regra transitória de comercialização apresentada pela câmara de comercialização de energia elétrica a ser utilizada nos cálculos de constrangimento do off de usinas das usinas helio elétricas com energia comercializada no ambiente de contratação regulada para eventos ocorridos até setembro de 2021 ou seja esse item 2 é o que o doutor sandoval já traz no sentido de usar os precedentes mas aqui a gente já deixava essa regra que já vinha sendo atuado aprovado pela câmara de comercialização como algo já certo porque aí nós vamos entender no item 4 e no item 3 determinar a SRG e a SRM a realização de providências para aplicar no que couber isso eu estou trazendo do voto condutor lá da 637 a regra transitória de comercialização apresentada pela CCE para os cálculos de constrangimento de usinas helio elétricas com energia comercializada no ambiente de contratação livre para eventos ocorridos até setembro de 2021 nos moldes da nota técnica 100 123 de 2004 que é parte integrante das regras de 2015 conforme voto condutor e também no item 4 senhores diretores é uma preocupação aqui que a gente deve louvar ao doutor Cristiano que quando teve com esse processo aqui como diretor substituto já tinha a visão de liberar esse dinheiro o mais rápido possível porque a gente está falando de consumidores e nesse momento é um momento que verdadeiramente urge medidas que liberem recursos aos consumidores e aqui dizer o seguinte no item 4 autorizar a Câmara de Comercialização a retomar a apuração dos ressacimentos estabelecidos na contratação de energia elétrica no ambiente regulado e na contratação de energia de reserva suspensos pelo decreto não senhor diretor despacho aqui está decreto mais despacho número 23319 desta casa adotando em caráter provisório as regras de comercialização citada no item 2 sujeita a recontabilização em razão de eventuais modificações após aprovação em definitivo dessa regra e coloco dessa regra porque essa regra é uma transitória até a entrada da regra conforme prolatada no voto do diretor original alternativa 2 senhores diretores vejam que alternativa 1 eu já dou o encaminhamento de mérito para todos né eu já dou o encaminhamento de mérito que naturalmente traria a luz do que a gente tem na legislação e o que a gente tem decidido dentro dessa casa alternativa 2 é algo que se assemelha muito ao que o doutor Sandoval e todo esse colegiado colocou aqui na sexta-feira a primeira é aprovar a resolução normalmente a segunda é determinar as superintendências que realizam as providências para essa regra de transição a ser utilizada nos cálculos de Constranendorf naturalmente o item 3 é que dá uma alterada que é determinar a continuidade dos processos administrativos de análise dos requerimentos de compensação de Constranendorf de usinas helioelétricas com energia comercializada no ACL atinente a eventos ocorridos até setembro de 21 que aí esses processos seriam analisados de forma concreta e o item 4 eu volto o dispositivo de autorizar a CCR a liberar o dinheiro e naturalmente quando a gente definir essa transitória poderá ter possíveis recontabilização mas algo extremamente natural então senhores diretores essas são as minhas duas alternativas de proposição de voto Bom, cumprimento diretor Efraim pela sua motivação fundamentação e como estamos num voto visto então antes de abrir ao debate para posicionamento dos diretores eu chamo o diretor relator original diretor Sandoval para que possa se manifestar a respeito do do seu do voto que proferiu se mantém ou não o seu dispositivo de voto diante da da fundamentação que nos trouxe o diretor Efraim então diretor Sandoval com a palavra Muito obrigado doutor André cumprimento todos os diretores cumprimento também o doutor Efraim pela dedicação que teve com o estudo da matéria ao longo de um fim de semana sob o ponto de vista conceitual o voto trazido ele traz algumas reflexões que sob o ponto de vista de conceitos ele inclusive amplia o nível de divergência que foi instaurado na sexta-feira uma vez que tínhamos parado no ponto específico com relação ao tratamento dos casos pretéritos que já encontram distribuição então assim e aí eu vou me manifestar sobre os outros pontos de divergência que foram trazidos inicialmente é colocar que na discussão da matéria eu procurei trazer uma visão pragmática equilibrada e até mesmo desapaixonada do tema como todos sabem eu tive menos de 40 dias para me aprofundar no tema e me dediquei bastante razão pela qual tenho os conceitos que deprendi nesse período eles formaram firmemente a convicção que ora trago e isso decorre também da própria formação de regulador que temos emoções elas são possíveis porque nós somos humanos mas elas não podem deixar de guiar nem conduzir as decisões que temos que tomar de forma equilibrada e serena e aqui é um ponto e é o principal ponto da divergência que eu trago é que o diretor Efraim colocou que o disposto na lei e no decreto prescindiam da análise e regulamentação do poder executivo caso atribuição desta para a ANEL no primeiro momento eu fiquei preocupado no sentido de dizer a ANEL não é necessária nesse caso basta a lei publicada e o decreto então não precisa do poder normativo do poder executivo instituído em lei que é a atribuição desta agência então tento discordar deste ponto exatamente o equilíbrio é colocado no sentido em que o legislador define as leis dentro da representação popular coloca a operacionalização a normatização daquela atividade para o poder executivo exatamente por não ser atribuição do parlamento legislar neste nível de detalhe é possível temos diversas leis que são prescritivas ao extremo mas não é essa realidade que temos no setor elétrico onde a ANEL atua com o seu poder normativo e de fiscalização então neste ponto eu discordo da posição trazida pelo diretor Efraim que a mera menção no poder no disposto legal seria o suficiente necessário para que o direito fosse usufruído e veja-se que a própria lei foi exaustiva ao ponto de prever e o ressarcimento somente poderá ser alcançado após a publicação dos procedimentos e regras de comercialização então não basta apenas o poder não bastou naquele caso neste caso pode ser que em outros casos isso possa ocorrer mas neste caso houve esse comando legal e vejam que há uma razão de ser quando se coloca e aí é um outro ponto que eu divijo que é o ponto de aplicar já para os casos que estão distribuídos que não estão distribuídos que estão represados o procedimento o procedimento auxiliar de cálculo que é o MAC o mecanismo auxiliar de cálculo e vejam o que consta na lei aprovação de procedimentos e regras e aqui senhores diretores com a devida venha regra no que está disposto na lei não é uma simples álgebra a álgebra o anel sabe fazer não se questiona a capacidade da anel e da CCE que foi citada de fazer uma álgebra a questão é esta álgebra ela se equipara as regras que estão dispostas no disposto legal é claro que não o que está lá regras e procedimentos e todos nós sabemos como regras e procedimentos são feitos necessário para a audiência pública ouvir as partes impactadas vejam o grande risco que temos inclusive de judicialização por parte das partes pagantes se nós atribuímos ao consumidor o pagamento de uma conta por meio de uma álgebra que não se conhece pode-se aqui dizer olha mas a anel aplicou para um caso concreto mas isso alcança a transparência que os atos administrativos devem ter seria justo imputar ao consumidor e aí falando agora de justiça imputar ao consumidor um custo que ele nem sabe como se calcula apenas pelo fato de que o legislador previu mas ato contínuo ele obrigou que isso fosse normatizado então eu não conheço bem o procedimento do do MAC e aí doutor André eu peço que o doutor Júlio ele eventualmente esclareça se esse esse disposto essa sugestão do diretor Efraim no seu voto vista o MAC ele traz o conforto necessário no que diz respeito a discussão pública transparência fixação dos critérios para que nós possamos com segurança repassar esse custo ao consumidor então esse é um primeiro ponto da minha divergência na realidade são todos aqui o primeiro eu discordo de que a simples previsão na lei já assegura o direito há um outro há um caminho adicional a ser seguido que foi o que nós fizemos com a aprovação da norma o segundo ponto e aí ele é uma consequência dessa primeira divergência uma vez que o diretor Efraim sugeriu e para os casos que estão distribuídos se adote o MAC e eu estou afirmando que e aí eu estou afirmando passivo de confirmação do nosso superintendente se esse dispositivo atende esses pressupostos que são a meu juízo necessários para esta tomada de decisão e um último ponto e aí também no no princípio é que o quando o diretor o diretor relator do processo vista sopesou a análise que foi tomada pelo superintendente nos idos de 2015 nos idos de 2015 de uma decisão que não subiu ao colegiado para análise uma vez que não houve recurso e o a comparou com duas decisões do colegiado e negaram o pleito como foi bem dito elas estão passíveis de recurso mas são duas decisões do colegiado Daniel então são esses os pontos eu acho que em princípio a minha divergência ela inclui-se no sentido de colocar para os casos os casos que estão pendentes de análise que virão a surgir no vacátio como foi denominado até a operacionalização dos procedimentos e regras de comercialização o pagamento de compensação por constrangido para o mercado livre leia-se porque para o mercado regulado como a regra prevendo nós estamos propondo uma uma discussão em audiência pública para o aprimoramento desta regra para que seja pago até a operacionalização em definitivo então apenas para deixar claro o ponto da divergência reside no fato de não permitir que seja pago para o mercado livre do período de agora da aprovação da norma até a operacionalização da regra que está sendo aprovada salvo se o dispositivo que o diretor Efraim sugeriu que é o MAC não atenda os aspectos de transparência discussão com a sociedade que nós vamos confirmar agora com o superintendente julho e o que alto contínuo eu gostaria de chamá-lo para esse esclarecimento bom então obrigado diretor sandoval feita as ponderações do diretor original da matéria agora sim abrimos o tema para discussão entre os senhores diretores então em discussão bom só para deixar tirar uma dúvida na verdade quando a gente fez a discussão toda na sexta-feira a preocupação que eu acabei por levantar foi justamente de que para o ACL nós avaliaríamos o caso a caso certo e aí o diretor sandoval fez um ajuste no voto e colocou isso lá no dispositivo quando coloca que para os eventos ocorridos até o mês de setembro de 21 relativos ao ACR aplica-se o procedimento consagrado na análise de casos concretos constante da sessão 2.2 do voto o que na prática já é o regulamento que existe então aqui a gente está só fazendo o reforço do que seria é utilizado para o caso o passivo que temos do ACR e aqui no dispositivo e a gente tirou aquele parágrafo o diretor sandoval concordou em retirar aquele parágrafo 75 que trazia toda aquela questão para o ACL e ao não citar o ACL no dispositivo para mim a leitura fica clara de que não estamos tratando o ACL e que o ACL será tratado no caso a caso foi essa eu estou com a compreensão correta diretor sandoval porque se eu tiver para mim parece que o diretor Efraim trouxe basicamente a mesma proposta doutora Elisa só esclarecendo de fato o que nós já temos pelo menos decidido até hoje é claro que possível de mudar o entendimento de todos inclusive o meu mas o que foi decidido na sexta-feira é que os casos os casos retroativos do ACL eles não seriam tratados na norma ou seja os casos que encontram-se suspensos seriam analisados no caso a caso essa foi a conclusão que ficou isso não precisa ficar explicitado no dispositivo de voto não precisa porque já foi assim decidido ou seja com relação a o que está no dispositivo do nosso voto ele já abarca isso nós não estamos tratando do caso dos casos do mercado livre que estão represados antes da publicação da regra e aí vamos colocar usar até o termo que o diretor Efraim colocou a linha de corte a linha de corte para o mercado livre é exatamente esta deliberação porque somente neste momento a regra estaria em tese sendo aprovada se nós a aprovarmos hoje significa dizer que para os casos pretéricos do mercado regulado aplica-se a regra que estava então vigente desse momento da aplicação até a vigência a aplicar a eficácia da norma para o mercado regulado será aberta uma consulta pública pela SRG para tratar dos casos que virão surgir a partir desse momento conhece a regra que vai ser aprovada pela SRG com relação ao mercado livre essa mesma linha de corte significa dizer que para para trás nós não temos como calcular na regra e aí foi colocado e os casos serão analisados no efeito em casos concretos desse momento de aprovação em diante nós também nem não temos regra para o mercado livre e o que o diretor Efraim está sugerindo é que se use o MAC e eu estou afirmando que o MAC ele não tem e aí eu estou é claro passível de confirmação com o superintendente doutor doutor sandoval me permita só fazer um adendo a sua fala na linha da pergunta diretora Elisa justamente sobre essa sua última reflexão que é o voto do diretor Efraim então na discussão de sexta-feira até diante da do avanço dos debates que foram feitos o diretor sandoval evoluiu na sua posição e retirou o paráfro 75 do seu voto então naquele momento restou consignado que nós estamos deliberando a norma que vale daqui pra frente e a nova norma é um avanço um aprimoramento na linha da modernização do setor no sentido de que acaba-se a diferença entre mercado livre e mercado regulado onde os dois ambientes independente de se o gerador esteja no ambiente regulado ou no ambiente livre terá o tratamento de constraint off para suas usinas no que diz respeito a restrição elétrica e naquela sessão nós decidimos também decidimos não nós debatemos de que não seria adequado julgar os casos passados considerando que o objeto do julgamento e até da sentença do juiz era estabelecer a norma e aqui eu também diretor sandoval valendo desse princípio que não vamos julgar os casos passados também não cabe aqui num primeiro momento dizer que os casos que estavam na linha do voto do seu voto de que nos casos passados não teria como ser abarcados porque não tinha regulamento não faz sentido também aqui mandar calcular os casos passados de acordo com o marco pelo mesmo fundamento o objetivo hoje aqui é julgar a norma doutor doutor andré doutor sandoval e doutor elisa só pra gente explicar primeiro esse racional aí eu vou tentar voltar aqui no primeiro ponto a questão das necessidades trazida pelo doutor sandoval com relação a que o fato de a gente colocar que a lei já é clara seria afastar até mesmo a existência dessa casa não é o caso vou dar um exemplo claro eu vou dar um exemplo claro no tocante a lei do GSF nós temos situações ali de dispositivos da lei que não cabe regulação cabe aplicação o que não necessariamente deixa de existir essa casa ou deixa de existir o regulador muito menos o poder regulamentar não é que tem casos que a lei ela não nos dá espaço se a gente vai entrar na discussão e na esfera se o legislador agiu a regular ou não aí não cabe a gente aqui talvez cabe só um ponto de reflexão mas enfim fica porque a lei está aí para ser cumprida então a gente quer queira quer não vai analisar a lei vai ter espaço a doutora Elisa a doutora Elisa está regulando a parte da 998 que fala sobre o P&D 7030 cabe a doutora Elisa definir que é 85 15 não ela agora ela está nas bandas 7030 dentro ali ela vai ter o espaço dela de como o que que deixou a lei a lei deixou para ela conceituar e esse colegiado aprovar aquilo que venha a ser o conceito de iniciado ou não ou seja ali a lei nos deu uma abertura de regulamentar o conceito ok dito isso eu quero de pronto afastar qualquer hipótese de raciocínio de que o fato de estar que eu falar que está na lei é apenas para um racional que nós precisamos ter e aí nesse ponto doutor André o racional não é bem esse do tocante a retroatividade o que que eu quero dizer o doutor Sandoval trouxe no voto dele original a questão de dizer o seguinte para os ACRs do passado aplica-se os precedentes naturalmente o que que é o precedente e aí é por isso que eu trago o dispositivo que eu disse que é muito similar e a doutora Elisa está a minha alternativa 2 a doutora Elisa está extremamente correta é algo extremamente similar só que um pouco mais incisivo porque ao invés de eu falar que vai aplicar o precedente doutora Elisa foi encaminhado pela câmara de comercialização uma regra a priori que ela está sendo aplicada por esses casos de ACR que essa regra contempla o que foi aplicado nos precedentes e como lá dentro da câmara de comercialização há um volume de aproximadamente 850 milhões o que que eu falo no meu dispositivo eu sou um pouco só mais incisivo o que não quer distanciar do conceito colocado pelo doutor Sandoval o conceito do doutor Sandoval é o mesmo que o meu a única coisa que eu trago é dizer o seguinte determinar a superintendência de regulação que realize as providências para aprovar essa regra de transição porque na verdade a gente vai ter que ter uma regra de transição porque nós criamos um avacátio que seria essa regra porque de hoje que a gente aprovou a regra até 7 meses não tem regra nenhuma ainda e a regra de transição supostamente que está sendo colocada no voto original era dizer o seguinte para o ACR aplica os precedentes e para o ACL livre não aplica nada porque não tem direito aí nós chegamos naquela discussão e aí vossa excelência trouxe o argumento de que procedimentalmente estaria equivocado o fato de fechar porque isso era no ambiente de análise de fatos concretos sobretudo tem um caso sobre sua relatoria e alguns casos também sobre minha relatoria ok naquele momento a gente discutiu porque eu também defendi a tese que o ACL ele tem direito haja vista estar constante na lei e o racional já vinha desde 2015 ok e aí o enfrentamento que eu fiz naquele momento nós temos dois casos julgados e vamos usar a experiência transitada e julgada já fez coisa julgada administrativa dentro dessa casa que deram um da voto da lavra do doutor Tiago de Barros em que o próprio doutor Tiago de Barros também foi o relator da questão das normas de 2015 e que está claro dentro do processo a referência que ele diz o seguinte naquele momento ele estabeleceu o que iniciava dizer como regras para o ACR para o CVU0 para o CER e para o ACL ele disse o seguinte ele falou assim no ACL excepcionalmente nós vamos aplicar o MAC aí veio teve dois casos um confirmado pela diretoria o outro caso confirmado em instância administrativa não teve recurso ok ou seja nós temos dois casos julgados com base em 2015 porque a norma de 2015 está referenciando a 637 está referenciando a nota técnica 123 da 100 que faz parte da norma portanto não posso afastar dizendo que ela não é norma porque ela faz parte ela está integrante da norma ok Afraim aí o doutor Sandoval inaugura a situação dizendo o seguinte o MAC ele pode ser considerado uma regra é razoável uma álgebra substituir o mecanismo de pagamento determinado por lei a lei mandou estabelecer uma regra de pagamento a regra ela precisa conceitualmente ser o que ela pode ser uma álgebra ela pode ser o MAC ela pode ser uma regra muito bem elaborada com conceitos conforme está trazido agora essa é uma pergunta que páreo que o doutor Sandoval colocou não, talvez a SRM explique melhor o que é o MAC mas conceitualmente o MAC foi o mecanismo e a regra a priori que se estabeleceu para ressarcir o ACL nos dois casos julgados esse foi o mecanismo utilizado ok aí hoje nós temos o racional e não tem norma a priori a um vacágio não criou-se um ambiente de decisão para o ACL ok então eu estou dizendo que eu estou retroagindo a lei não, eu estou fazendo um fato concreto hoje no nosso racional da diretoria se nós fôssemos julgar um caso concreto hoje eu tenho na 10.848 eu tenho no decreto referenciado pela lei 13.360 que deixou claro todos os casos trouxe ali não vou ler não mas trouxe ali alguns incisos especificando todos os casos de restrições e disse o seguinte é para pagar aí se nós fôssemos julgar hoje o nosso racional era dizer não porque a gente não tinha uma regra bem elaborada ou a gente vai entender que o comando da lei era para pagar porque eu também defendo no meu voto que o fato sustentado na fundamentação tanto jurídica quanto traz um elemento interessante primeiro é dizer que não tem regra o segundo é dizer que o ACL por ele ter ambiente negocial e livre contratos e não ser no ambiente de leilão ele pode ele pode mitigar esse risco dentro dos contratos eu pergunto tem espaço na lei a lei mandou ressarciva e encargo de serviço de sistema tem espaço na lei para eu interpretar assim tem espaço assim não a lei mandou eu idenizar mas eu acho que não merece idenizar porque eu encontrei um caminho de alocar o risco dentro dos contratos aí vem a pergunta vem até uma discussão que a gente geralmente trava a alocação de risco está de forma adequada será que esse movimento ele não vai fazer um movimento inverso porque o cara vai dizer assim eu vou fazer uma previsão dos meus contratos de risco que eu verdadeiramente não tenho controle sobre ele os eventos aí eu faço uma previsão naturalmente alta de certa forma quem vai pagar isso livre ou regulado é o consumidor a energia vai encarecer no país então dito de outra forma o racional que a gente tem hoje aí voltando para o dispositivo de voto o meu mais agressivo eu entendo que marque ou regra para mim atende os requisitos da lei de estabelecer um modelo de indenização a lei botou estabelecer uma regra regra é o que? é um modelo de indenização lá atrás nós tínhamos estabelecido lá atrás nós estabelecemos não, perdão além de estabelecer nós pagamos via marque ok então eu entendo que o racional da lei mandou pagar a lei a ANEL promoveu isso via marque em dois casos os outros dois que foram negados é bom frisar os dois precedentes que deram independente de ter sido na superintendência ou não foram precedentes dessa casa os dois que não deram não fizeram coisa julgada ainda um está comigo doutor Elisa e o outro está com vossa excelência em voto visto do doutor Sandoval o que que eu trago na minha proposição mais agressiva se for pensar sobre racional eu eliminaria a questão aqui e diria o seguinte para o ACL também serve o que está estabelecido no voto lá em 2015 portanto há uma regra a VANDE vai trazer os fatos concretos para modular como isso vai ser porque o instrutor do caso o relator do caso vai ter que analisar caso a caso mas pelo menos eu já estou dizendo que essa casa entende que deve ser ressarcido sim se não pelo MAC por uma metodologia de cálculo a ser desenvolvida não sei agora que tem direito eu não tenho dúvida agora no dispositivo também atende que é esse é o que a senhora disse que é extremamente similar ao doutor Sandoval ok voltamos para aquele item da sexta-feira que é o que o doutor André colocou houve a sugestão doutor Sandoval trouxe aí eu só estou sendo um pouco mais incisivo na minha alternativa dois uma que eu determino a questão da aprovação dessa regra já para aplicar ela na transição até a entrada da regra nova vai ter uma regra que a CCA já mandou para a gente já está nessa casa ok a CCA vai liberar esses oitocentos e poucos milhões e aí no último item eu digo pode ter eventual recontabilização pode isso é corrotineiro entre a gente e no item três doutor Elisa novamente eu trago o mesmo racional do doutor Sandoval na continuidade dos processos administrativos de análise dos requerimentos de compensação de constrana edóf com energia comercializada atinentes aos eventos até setembro eu só digo da continuidade seguindo aquele racional colocado na última reunião então Efraim a tua alternativa dois do voto é o mesmo racional do doutor Sandoval é o mesmo racional que nós consensamos na última sentada cujo doutor Sandoval aderiu a tese de retirar o artigo 75 e ajustar o dispositivo de voto para não fechar o entendimento de ACL mas eu só apenas estou colocando de uma forma mais incisiva e referenciando a questão da regra já para liberar o dinheiro então esse é o ponto que eu digo assim é igual a alternativa um que é a alternativa um pouco mais agressiva que eu falei para os senhores eu já estou convencido que nós tínhamos mecanismo tínhamos amparo legal em dois casos demos outros dois não mas agora a gente está aqui por decidir então senhor diretor só esse ponto que eu tinha a esclarecer diretor André eu gostaria de fazer uma observação também e inclusive tirar algumas dúvidas se você me permite bom primeiro antes de tudo eu quero me associar aqui ao que disse inicialmente o diretor Efraim em relação ao triste falecimento da Camila uma servidora importante para o setor elétrico e que com uma morte prematura vitimada por essa pandemia que afeta todos os brasileiros e eu aqui quero transmitir minhas condolências à família da Camila aos colegas da 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 deólica que trabalharam com ela e a todos aqueles que a conheci em relação ao processo em si eu acho que ao longo deste final de semana eu tenho certeza de que todos nós ficamos pensando sobre esse caso acho que passamos aí a sexta-feira o final da sexta-feira o sábado o domingo e até agora no começo da manhã de hoje estávamos tenho certeza pensando nesse caso e refletimos muito sobre isso uma das coisas que eu particularmente fiquei pensando muito em relação a diferenciação a razão para diferenciarmos a CR e a CL então esse é um talvez um um dos pontos aí que me chamou muito a atenção de que forma que quando nós falamos e eu fiz referência na minha manifestação na reunião de sexta-feira que uma das questões importantes que é parte da função importante do regulador é a melhor ou a mais eficiente alocação de custos e riscos e eu acho que aqui é o tema central na minha percepção tema central da nossa discussão de que forma que nós devemos qual é a melhor forma mais eficiente de alocar esses riscos e esses custos quando falamos de constranoff e uma das palavras que gira que é base para que a gente faça uma boa alocação é isonomia e aí isso foi o que me fez pensar muito durante o final de semana sobre isonomia nós precisamos ter isonomia no tratamento de todos então qual qual a razão para nós diferenciarmos o ACR do ACR eu acho que de certa forma isso foi feito na na ou procuramos fazer isso na reunião de sexta quando foi proposto uma alteração uma incorporação de algo no voto original do diretor Sandoval e ele de forma muito competente anuiu e fez um ajuste para incorporar o ACR lá na 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 Estava o ACR no voto original dele então eu acho que isso já é um um tratamento que vai na linha da de um tratamento isonômico mas não totalmente isonômico por conta de algo que disse na minha percepção disse o diretor Efraim agora nas suas últimas observações quando coloca que é e isso passou também pela minha minha reflexão ao longo do final de semana nós estamos introduzindo ao tratar dessa forma de olharmos de forma caso a caso no caso do ACL nós estamos introduzindo alguma incerteza no processo e isso incerteza nunca é é bom porque a gente sempre vai é natural que a incerteza seja precificada então o que eu estou entendendo do voto do diretor Efraim um voto de vistas que ele coloca na alternativa primeiro colocou duas alternativas eu não sei exatamente qual é a preferência em termos de alternativas aqui mas se a gente pegar a alternativa um que me pareceu até pela ordem em que foi colocada como primeira posição dele no item o item 3 ele é pelo que eu percebi do voto e pelo que eu percebi das observações dele agora ele amplia na verdade aquilo que foi que foi posto no voto alterado o voto alterado com as contribuições que foram feitas na reunião de sexta ele amplia para que não seja tratado é assim que eu estou entendendo eu pedi o desclarecimento do diretor Efraim ele amplia para que não seja tratado os casos do ACL não sejam tratados de forma pontual não sejam tratados caso a caso mas sim que se estabeleça uma regra para que eles sejam tratados todos dentro dessa regra foi isso que eu entendi então seria uma ampliação daquilo que foi discutido na reunião de sexta-feira e que já contou inclusive com três votos o voto do próprio diretor Sandoval o voto o meu voto e o voto da diretora Elisa e a manifestação do diretor do diretor André que manifestou também o seu voto naquela reunião então essa proposta nesse momento é uma proposta e eu vou considerar aqui que a proposta do diretor Efraim aquela que ele defende com mais ênfase é de ampliar para que se crie uma regra e não se se tratem os casos do ACL de forma pontual se não sejam tratados caso a caso eu fiz uma leitura adequada essa é a pergunta para o diretor Efraim e a segunda pergunta é como que nós tratamos no voto no seu voto diretor Efraim as duas alternativas porque há duas alternativas então eu estou entendendo que a sua preferência é a alternativa um é isso doutor Elvio deixa eu me fazer explicar aqui pela pela deixa eu capetar o espírito das vontades neurolinguística na veia deixa eu lhe falar óbvio naturalmente eu trago como alternativa um aquilo que a gente entende que na minha concepção a gente já tem estofo e racional tanto regulatório quanto jurídico para aprovar e é justamente o que vossa excelência coloca o que que a gente está aqui a gente no racional anterior que nós consensamos na sexta-feira nós consensamos o seguinte que aplica-se os precedentes para o ACR ok esse esse foi o racional e os precedentes do ACR eles foram eles estão sendo feitos com base numa regra transitória vou estou chamando de transitória porque é uma regra feita lá pela câmara de comercialização que essa minuta já está aqui no ambiente da SRM da SRG que está sendo para poder aplicar nos casos pretéritos ok até porque tem essa transição que o doutor Sandoval coloca ou seja nada mais é pegar o as regras dos precedentes que o doutor Sandoval bem remeteu para ser aplicado só que esses precedentes eles já estão sendo computados por essa regrinha essa regra que não é a de hoje não é a que está sendo aprovada é que a gente chamaria essa daí de uma regra de transição então dito dessa forma o que que nós teríamos nós teríamos ao invés de casos concretos nós teríamos uma regra aplicável a todo mundo né os pretéritos do ACR no item 2 a metodologia de aproveitamento dessa regra boa parte dela ela é aproveitável ao ACR também porque é a questão de como calcular e tudo aí na sexta-feira eu logo à noite liguei para o presidente da câmara de comercialização doutor Rui Althieri doutor Rui Althieri nós temos aí o cálculo do ACR e falou calma aí doutor Efraim daqui a pouco me ligou e aí eu fiz a pergunta também a pergunta do vestibular me veio a resposta não doutor Efraim a gente está com o ACR calculado doutor Rui é possível calcular o ACR doutor Efraim com certeza é possível desde que os dados a gente consiga levantar os dados naturalmente a gente leva um tempo mas a gente também consegue calcular ok aí o que seria a ideia ao analisar a nota técnica 123 da SEM a época de 2014 e ao analisar também parte das regras aplicadas ao ACR a gente tem que algumas alguns conceitos poderiam se aplicar também ao ACR o que não sairia do âmbito da justiça não sairia do âmbito do que é adequado então a gente além disso a gente tem subsidiariamente a questão da nota técnica 123 que referencia o MAC então o que que eu digo a essa regra do ACR se aplique também ao ACR no que couber nos moldes da nota técnica 123 da SEM lá de 2014 que foi a nota referencial para aquela 637 então assim dito de outra forma o senhor está correto doutor Elvio a gente sobe o andar vai para a regra o diretor relator vai julgar o caso mas ele vai aplicar a regra então seria criar a gente não ter avacate leges aí avacate normativa em cima de um limbo de aplicar não nesse caso aplico o precedente não não aí você teria como se fosse uma espécie de uma transitória ok aí você poderia me perguntar o seguinte ah doutor Efraim mas essa regra de transição não passou aqui pelo colegiado é por isso que no item 4 eu digo que quando essa de transição subir aqui para homologar a gente estabelecer o mecanismo disso poderá ter eventual recontabilização mas a a CCA já liberou o dinheiro que está lá na modelagem dessa minuta de regra e aí eu digo assim doutor Efraim perdão doutor Efraim doutor Elisa deixa eu só fazer uma colocação eu lhe interrompi o senhor já concluiu doutor Efraim doutor André preste atenção de me interromper perdão é só uma questão de ordem aqui diretor Elisa pelo seguinte no debate no debate de sexta-feira até diante do gesto do diretor Sandoval ficou-se avançado aqui no colegiado que nós não trataríamos do ACL nessa deliberação até porque o voto do diretor Sandoval é na linha já de não considerar os pleitos do ACL pelo fato de não ter regra mas recuou-se em função dos debates e optou-se por tratar do ACL individualmente no âmbito do recurso com a proposição do diretor Efraim agora e o questionamento do diretor Elvin então volta-se a tratar o ACL eu estou entendendo aqui que eu acho que o objeto dessa nossa deliberação é não tratar o ACL nesse momento porque se a gente manda calcular o ACL pelo marco você já está dando tratamento que vai ao encontro de toda a instrução processual porque tanto a documentação da Procuradoria Geral da ANEL os pareceres lançados aos autos e a fundamentação técnica é na linha de que o ACL não pode ser recepcionado porque não existe regra é isso que está nos autos então só concluindo aqui até para a gente poder conduzir melhor os encaminhamentos eu estou entendendo que nós não estamos tratando do ACL em função até do gesto do diretor Sandoval a pedido da diretora Elisa na última sexta-feira que retirou a discussão do ACL deslocamos elas para o recurso e vamos avançar aqui com a regra então só que boa parte do debate aqui está sendo na linha de voltar a dar um comando para o ACL o que me parece que já vencemos diante do debate da última sexta-feira era essa a colocação que eu gostaria de fazer e só ouvir a doutora Efraim só a diretora Elisa que na sequência a gente escuta o senhor só para complementar o que o diretor André trouxe porque para mim quando o diretor Efraim traz essa proposta de determinar uma regra é exatamente o que o diretor Sandoval propôs no seu voto no caso sugerindo a negativa dos pleitos e o cálculo para o ACL ao meu ver é uma consequência de uma decisão né então a gente calcula se a gente decidir por acatar e a minha preocupação na sexta-feira que eu acho que é bom esclarecer foi mais no sentido de olha independente se a gente vai avançar no no para incluir o ACL ou se a gente vai negar o caso concreto fato é precisamos avaliar o caso concreto e não decidir neste processo e essa foi a minha preocupação na sexta-feira se a gente avança aqui pedindo para que se crie uma regra para que se considere um cálculo a gente já também já está decidindo como o diretor Sandoval propôs na sexta-feira e negar essa proposta eu acho que eu acho que a minha percepção e aí não sei se eu se é se é a mais adequada com a coerência de sexta-feira decidir um caso concreto é não falar o não e nem falar o sim neste momento e sim avançar na avaliação caso a caso para esse passivo que temos de ACL considerando ainda que uma regra uma determinação de uma regra para o ACL teria que passar por consulta pública porque isso imputa custos para os consumidores então a gente tem que passar por uma consulta pública para criar essa regra e a gente tem uma determinação de um juiz que diz que a gente tem que fazer isso em 15 dias então assim operacionalmente eu também vejo algumas dificuldades nisso daí acho que era mais para pontuar aqui um pouco a minha percepção sobre o que a gente discutiu na sexta e o que foi é trazido aqui na reunião a alternativa 2 do diretor Efraim está muito em linha com o que a gente discutiu com o diretor Sandoval doutora Elisa você está certíssima a proposta realmente tem só um ponto na alternativa 2 que é importante a gente atentar doutora Elisa que ela ela coloca que deve ser aprovada uma regra em caráter provisório que é exatamente o que a gente pelo menos eu entendo e depreendo da sua fala e da minha também é que isso não cabe uma vez que para fazermos isso e aí a gente tem que ter tem que estar atento ao rito e aí não é um rito administrativo da agência previsto em lei aqui nós estaríamos imputando o custo e aí eu concordo com o diretor Efraim no sentido de que está previsto em lei desde que desde que previsto em regras e procedimentos de comercialização e nós fazemos isso pois é mas veja mas para fazer isso aqui nós teríamos que primeiro avaliar o seguinte sentido a norma que nós estamos aprovando ela aprova o constreendorf para usinas do ACL a partir da operacionalização da regra que se dará no sétimo mês no caso do ACR e é importante a gente esclarecer não são precedentes da agência é uma regra que a agência aprovou que seguiu todo o procedimento procedimento administrativo da agência e no caso do ACL nós estamos nós estamos concordando em analisar os casos que já estão distribuídos porque são casos concretos como a diretora Elisa mencionou e nós concordamos na assentada anterior dessa discussão e no caso dessa regra provisória ela como eu já disse a regra provisória que foi sugerida que é o MAC ela não poderia ser porque ela não é um procedimento e aí foi aquilo que ficou pendente de esclarecimento doutor André com o doutor Júlio que eu acho importante porque esse ponto está sendo muito trazido aqui eu acho que vale a pena nós esclarecermos inclusive para mim também se a minha percepção está correta e o último ponto também é apenas dizer que quando a gente coloca a questão de que o ACL não tem direito isso nunca foi falado do ponto de vista e aí é importante esclarecer o que nós trouxemos é que as experiências internacionais elas trazem elas indicam que para estes casos soluções de mercados tem que ser alcançadas apesar de ter colocado isso no meu voto eu coloquei que a fundamentação para ser negado o ressarcimento nunca foi isso apenas para deixar muito claro o que nós colocamos como fundamentação para não conceder o ressarcimento foi porque a previsão legal exige a publicação de regras e procedimentos de comercialização esse é o ponto e aí doutor André eu realmente gostaria de que esse ponto fosse esclarecido com o doutor Júlio só antes a gente chamar o doutor Júlio deixa eu fazer uma proposição para os senhores nós já estamos aqui em longas horas de discussão nessa sessão que iniciou às 14h30 de sexta-feira passada então aqui diante a gente está indo e voltando o debate eu acho que eu vou encaminhar duas proposições aqui para os senhores vamos decidir o ACL nesse momento porque eu deprendi que não mas tem o diretor a Fraim entende que sim o diretor Sandoval fez no primeiro momento encaminhou mas recuou diante das posições da diretora Elisa então assim eu acho que a gente tem que primeiro decidir nós vamos dar comando do ACL nesse momento porque sobressai dos debates duas interpretações uma que deveria ser dada e outra que não deveria ser dada nesse momento mas que fosse tratado no caso a caso então senhores diretores se a gente entender esse diretor Sandoval que vamos tratar do ACL nesse momento aí faz sentido então chamar o superintendente Júlio para fazer os devidos esclarecimentos podemos conduzir assim então vamos iniciar aqui uma votação nessa deliberação deve ser tratado o encaminhamento para o ACL doutor Elvo está sem som doutor Elvo oh desculpe perdão eu entendo que não sem fechar correto sem encaminhamento doutor Caís esse processo será tratado nos casos específicos como o senhor vota oh perdão diretor Elisa vou manter minha coerência né desde que disse na sexta-feira acho que não cabe negar e não cabe acatar nesse momento então acho que não devemos avançar neste momento para definições sobre o ACL senhoras diretores o meu entendimento de voto já tinha trazido na alternativa número 2 também entendo que não vejo prejuízo nenhum não tratar o ACL se não fechar porque aí a gente vai ter segundo momento então pra mim não vejo problema diretor Sandoval eu também acho que não devemos tratar o ACL neste momento conforme já definido na sexta-feira na deliberação anterior eu também extraindo os debates que travamos na sexta-feira eu entendo que não devemos tratar o ACL nessa deliberação essa deliberação ficando restrita ao regulamento e a CL então vencido essa etapa diretor Sandoval o senhor concorda que então não se faz necessário que a manifestação do diretor Júlio seria sobre o ACL concordo então vencido essa etapa vamos agora aos encaminhamentos diretor Fraim qual que é a posição que você quer apresentar para o colegiado alternativa 1 se tirou a alternativa do ACL doutor André cairia na minha alternativa 2 e aí eu me alinho 100% ao que o doutor Sandoval traz no voto então vamos considerando que o diretor Efraim acompanha o voto do diretor Sandoval mas até portarmos uma nova sessão eu vou reabrir a votação então só para rememorar os diretores o voto que vai a votação é o voto original do diretor Sandoval o dispositivo original por ele apresentado com o ajuste que ele retirou o parágrafo 75 do item 2.2 da sua multifundamentação correto diretor Sandoval diretor André também houve um ajuste no dispositivo de voto né foi incluído lá relativos ao ambiente de contratação regulada perfeito para deixar claro que está no ambiente regulado então até para bem lembrar diretor Elisa então seriam esses dois ajustes no diretor Sandoval é no item 1A que fala para os eventos ocorridos até o mês de setembro de 2021 relativos ao ambiente com a tratação regulada para não parar dúvidas aplica-se os procedimentos perfeito então considerando que todos conhecem já e bem debatido o dispositivo então submeto a votação o dispositivo do diretor Sandoval para aprovação ou rejeição doutor Elva mantenho o voto que proferi na última sessão diretor Elisa desculpe estava com o microfone desligado também mantenho o meu voto com o relator original da matéria o diretor Sandoval senhores diretores eu retiro o meu voto e acompanho o voto do relator original conforme acordar pelo colegiado eu também mantenho o voto que registrei na última sexta-feira acompanhando o voto do diretor Sandoval e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar a emissão de resolução normativa conforme minuta anexa que estabelece procedimentos e critérios para apurar o pagamento de restrição de operação por constrói novos que usinas e óleo elétrica sendo que para os eventos ocorridos até o mês de setembro de 21 relativos ao ambiente de contratação regulada aplica-se o procedimento consagrado na análise de casos concretos constante da seção 2.2 do voto cujos critérios foram incorporados às exposições transitórias da resolução normativa e para os eventos ocorridos a partir de outubro de 21 aplica-se a nova metodologia definida após a análise das contribuições trazidas no âmbito da audiência pública 34 de 2019 constante da seção 2.3 do voto e determinar a SRG que em cinco dias úteis contado da publicação da resolução normativa instaure tomada de subsídios com vista colher subsídios e informações adicionais acerca da regra de comercialização a ser utilizada nos cálculos de constrain-off de usinas de óleo elétrico relativos ao período definido no 1A ou seja ambiente regulado incluindo os casos cuja análise restou interrompida pelo despacho 2303 de 2019 Bom senhores diretores esta é a decisão portanto solicito que a Secretaria-Geral e a Procuradoria-Geral da NEL tome todas as providências necessárias para o imediato encaminhamento e comunicação ao juízo diante da determinação que se tem a decisão até o dia de hoje e agradeço a todos que nos acompanham até esse momento e declaro encerrada a segunda reunião pública extraordinária da Diretoria da ANEL de 2021 bom dia a todos bom dia a todos que se tem a decisão